Faz cerca de um ano e meio eu fiz um vídeo justamente aqui na fábrica de Camaçari da Continental perguntando se haveria um pneu desenvolvido especialmente para as condições extremas do nosso asfalto brasileiro utilizando justamente as últimas evoluções tecnológicas. Bom, agora é a hora da gente conhecer uma resposta. Amigos, esse aqui é o Ultra Contact, o lançamento quentíssimo da Continental que justamente vai trazer as últimas evoluções da engenharia em termos de design de materiais da Continental não só da Alemanha de Hanover mas também da engenharia dos Estados Unidos e daqui do Brasil. A planta aqui de Camaçari que é gigantesca por sinal, só ali no depósito a gente tem mais de um milhão de pneus, mas essa fábrica atende não só o mercado brasileiro mas também o mercado do Mercosul da Europa e dos Estados Unidos também. Esse aqui é um pneu da categoria Touring para uso diário, aros 14 a 19, mas principalmente nas medidas aros 14, 15 e 16 e ele tem umas características muito interessantes. De fato, durante o processo de homologação e desenvolvimento a Continental chegou à conclusão que a durabilidade esse pneu ficou tão, mas tão evoluída que eles estão trazendo uma garantia inédita do mercado atualmente. Nada menos do que 80 mil quilômetros. Para você obter essa garantia, basta você, claro, realizar a instalação numa revenda oficial Continental e realizar a cada 10 mil quilômetros e a gente chama aqui de uma revisão que na verdade é um rodízio, balançamento e alinhamento em uma revenda oficial continental. Mas, caras, na prática esse pneu vai durar mais do que isso. Como que os caras conseguiram isso? Olha, na verdade para você fazer um pneu durar bastante é relativamente simples, basta você fazer um composto extremamente rígido. A questão não é essa, a questão é como você conseguir fazer isso esticando o cobertor da engenharia. Ou seja, fazendo isso, um pneu extremamente durável, mas extremamente confortável, com custo competitivo e o principal, entregando alta performance. Essa que é a parte difícil, ou seja, um pneu como esse que vai entregar muito desempenho em frenagem, em curvas, com piso seco e principalmente com piso molhado. É para isso que serve e é para isso que são aplicadas as últimas evoluções tecnológicas e termos principalmente de compostos que você vai encontrar nesse pneu. E para explicar, entender um pouquinho melhor o que que aconteceu para eles conseguirem esticar tanto esse cobertor, melhor eu troquei uma ideia com o Celso Pereira, que é gerente produtos da Continental e vai vocês conhecer a partir de agora. Celso, a maior parte das pessoas vai notar o design do flanco, da lateral aqui do Ultracontact. A gente teve essa mudança de design, tem esses blocos que formam essa textura bem bacana, de acordo com a incidência de luz, dá esse desenho, essa textura com essa luminosidade aqui, bem interessante. Agora, quando a gente vem aqui para a banda de rodagem, tem bastante um monte de coisa aqui para se observar, né? Uma coisa que eu notei aqui são esses bloquinhos, esses sulcos aqui, o que que são esses insertos aqui, com essas formas de ser bem aqui no meio? Bom, esses pequenos insertos a gente chama de Noise Breakers, são basicamente canceladores de ruído que a gente distribuiu ao longo da circunferência do pneu e eles têm como inspiração os quebra-mares do oceano. As ondas chegam na costa, elas encontram os quebra-mares, elas diminuem a frequência e suavizam o oceano. Os engenheiros de desenvolvimento do nosso time se inspiraram na natureza e trouxeram esse mesmo conceito para os sulcos do pneu para poder ter uma condução mais suave, mais silenciosa. Isso aqui é para cancelamento de ruído, né? Exatamente. Tem um detalhe que é justamente, isso aqui é bem bacana, caras, porque o ar que passa entre, especialmente aqui no asfalto, né? Entre os sulcos e as ranhuras, cara, isso é uma das maiores fontes de ruído, né? Não é só a fricção, a passagem do ar é que literalmente vira um instrumento de sopro, né? Então isso aqui, olha que interessante, é uma forma de se cancelar o ruído, que bacana. Aliás, o desenho da banda de rodagem, olhando agora, ele é todo intrincado, né? Ele não tem muita simetria, né? Cada uma aqui dessas seções tem um desenho específico, né? Por que isso? A ideia do design da banda de rodagem é poder maximizar a aderência, principalmente em piso molhado. Então cada uma dessas ranhuras, ela vai ter um formato especial, individualizado, elas não são em ângulos iguais, elas são chanfradas para poder canalizar e drenar essa água de maneira eficiente ali na condição onde o condutor encontra uma poça de água ou uma estrada molhada. Interessante. Agora tem uma parte que é a que talvez a mais importante, que seja a maior evolução dos pneus últimos tempos, que é a que não dá para ver e que vocês seguramente menos podem falar, que é a evolução dos compostos, né? A gente sempre fala de sílica, a gente teve inclusive um vídeo que a gente falou muito sobre, especialmente em pneus mais sofisticados, hoje é padrão, né? Eu acho que não existe um pneu hoje premium que não utiliza sílica, né? Agora quando a gente está falando de pneus touring mais acessíveis, nem todos utilizam. Nem todos, exatamente. Agora aqui já é um caso, né? Mesmo sendo um pneu touring, é um pneu com sílica, mas tem muito mais coisa, Rolando. Exatamente. A ideia desse composto, Barata, é trazer uma evolução de tecnologia. A sílica, ela serve como base no desenvolvimento. Esse composto, com essa receita especial, ele une dois extremos de performance de pneu, que é tanto a durabilidade associada à robustez, quanto o composto ter uma maleabilidade, ser flexível o suficiente para ter uma performance no molhado melhorada em relação a outros pneus que a gente tem no nosso portfólio de produto. Porque a sílica, ela vai ajudar tanto na questão da maleabilidade, né? Em relação à durabilidade, mas também no gripe no molhado. Exatamente. Cara, isso é muito interessante. E a gente vai descobrir agora, numa primeira impressão, num teste aqui, que a gente vai realizar aqui numa pista de teste improvisada aqui em Camaçari, mas logo depois a gente vai fazer um teste de rodagem mais detalhado para vocês. Agora, Celso, como é que vocês conseguiram chegar nessa receita de ter um composto que se chega a, pelo menos, na verdade, muito mais na prática de 80 mil quilômetros de durabilidade, aponta-se, dá uma garantia de 80 mil quilômetros de durabilidade, mas de se entregar essa performance desse nível. Como é que se chega nisso? Barata, aqui na companhia a gente conta com um centro de desenvolvimento de tecnologia, principalmente de tecnologia de composto, conta com mais de 1.300 engenheiros espalhados nos escritórios da Alemanha, dos Estados Unidos. E esse composto foi desenvolvido para trazer, principalmente pensando na América Latina, uma performance com uma melhor taxa de desgaste e uma menor abrasão. Então, pensando aqui no nosso mercado, a gente pode trazer uma solução que vai dar uma maior vida útil, vai dar uma longevidade prolongada para esse produto aqui, sem abrir mão da questão da segurança que é muito importante num país tropical como no Brasil, com várias regiões de muita chuva e que a gente precisa contar com o pneu no momento certo. E, aliás, vem aquela questão de desenvolvimento local e a questão da robustez estrutural também. E isso, aliás, é uma característica que também marcou muito bem o Power Contact 2. Exatamente. Você encontra aqui também. Sem dúvida. Partiu do Power Contact 2 e trazendo esse case de sucesso, a gente pôde também renovar algumas soluções já conhecidas. Então, esse produto, além de toda a tecnologia da banda de rodagem, ele conta com uma carcaça mais estruturada, reforçada. Algumas medidas vão contar com o protetor de roda para que o cliente final, o nosso motorista, no dia a dia, ele não pare quando enfrentar algum obstáculo mais difícil, mais desafiador. Agora a gente vai fazer um pequeno teste, então, de frenagem emergencial com desvio de trajetória. Tem um pequeno espelho d'água que o pessoal montou ali. Eu vou, com cruise control a 70 km por hora, fazer um desvio desvio freando, para fazer um teste, não exatamente de aquaplanagem ali, mas sim de adesão do Ultra Contact com piso molhado. E aí depois a gente vai fazer um comparativo com um concorrente. Então, vamos lá. Você tá aqui, cruise control, então a 70 km por hora. Vamos lá. Ele realmente eu consegui trazer para dentro com muita facilidade, na verdade quase como se estivesse seco. Eu fiz esse teste agora há pouco com a pista seca, mas como não existe referência para pegar ali a trajetória, a diferença foi realmente muito pouca. Eu vou fazer mais uma passagem agora, eu vou até deixar para desviar um pouquinho mais em cima da hora, para forçar um pouquinho mais a trajetória, para sobrecarregar, saturar um pouquinho mais o pneu, sacanear um pouquinho mais, né? Vamos forçar um pouquinho mais o limite dele. Então, vou forçar um pouquinho mais aqui agora. É, realmente ele consegue ter um poder de adesão muito bom. Então, essa questão que o Celso estava explicando em relação a essa evolução tecnológica dos componentes do composto faz realmente uma diferença bem grande. Vocês vão entender agora, nesse comparativo com o Goodyear, que é de uma tecnologia anterior de pneus. Agora estamos de Goodyear Sport 2, que é o pneu de geração anterior. E o espelho da água tá mais seco nesse momento. Vocês ouviram o delay e o tempo, escutaram o tempo que ele levou de pneu esterçado, mas de não mudança de trajetória, mesmo com a pista um pouco mais seca? Não é uma questão de marca, gente. Aqui é uma questão só de geração de pneu, de evolução de composto, evolução tecnológica, tudo o que ele falou no começo do vídeo, né? Em relação à evolução da tecnologia dos compostos, né? Então, agora a gente vai fazer a mesma passagem, agora, numa situação de pista molhada mais similar à passagem que eu fiz com o Ultra Contact. Até agora o pessoal vai molhar a pista e deixar ela igual à primeira passagem que a gente fez com o Ultra Contact, né? Com a mesma volumetria de água. E lembrando, pessoal, esse teste, ele não afere aquaplanagem, precisaria de um espelho d'água bem maior, tá? Aqui a gente não tá numa situação onde você precisa expulsar a água que tá ali entre o asfalto e o pneu, né? Você não tem aquela força de sustentração hidrodinâmica. Aqui a gente tá tendo mais um esforço de adesão, a água ali atrapalhando o esforço de adesão do composto ao asfalto, né? E nisso um composto mais moderno realmente faz toda a diferença. Então, nesse caso, a gente tem muito mais atuação do composto do que do desenho dos sulcos, porque não é o caso ainda de uma expulsão de água por meio dos canais e dos sulcos. Então, vamos lá. Setando aqui, setenta. Vamos lá. Nossa! Até no seco, até quando eu entrei no seco, demorou, e é lógico, eu levei o cone embora, mesmo quando eu passei da parte com água, ainda assim demorou pra ele assumir a trajetória. É uma diferença bem grande de composto, gente. Eu vou fazer mais uma passagem, agora antecipando um pouquinho a trajetória da curva, que eu fiz saturando meio que como na segunda passagem que eu fiz do Ultra, né? Agora eu peguei um pouco mais leve, tentando antecipar um pouquinho a curva, então, pra ajudar um pouquinho aqui o pneu também, né? Então, vamos lá. Vou esperar aqui. Mas a questão do delay e essa questão dele não conseguir fazer essa adesão e ele arrastar, eu sinto na mão. E você sente no ouvido aí também. Aposto que você aí do outro lado da tela também sente. Vamos lá. Eu consegui evitar o cone, mas vocês viram o quanto que eu dei de volante? Eu dei literalmente o batente. Ou seja, uma situação de undersear, né? De subesterso extrema, justamente porque eu não tava conseguindo alterar a direção como eu gostaria pra fazer o desvio de trajetória. Lógico que aqui, nesse teste, você faz uma saturação proposital. Você tá freando e esterçando, né? Você não chega nem a aliviar o freio. Então, você realmente tá judiando muito assim no pneu de propósito. Mas o teste botou todo mundo no mesmo barco com a mesma água, né? Então, mas dá pra ter uma ideia, nessa situação específica, a diferença que um composto mais moderno traz. Então, agora a gente vai fazer um teste de frenagem a 80 km por hora. Vamos lá. Mesma coisa, vou acionar aqui o cruise control e nos cones azuis eu vou dar a carga plena aqui no pedal. Então, é aí. É lógico que esse aqui é um teste que teria de ser instrumentado e tudo mais. É uma referência levemente vaga. Mas, dá pra gente ter uma ideia, né? E eu gostei bastante da forma como ele realmente chegou ao poder de desaceleração plena bem rápido. Vamos lá agora ver. Em relação ao pneu de referência concorrente, agora a Continental escolheu um Pirelli, que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho. Então, agora a gente vai com o Pirelli Cinturato ou Cinturato P7. Um clássico do mercado também, já um pneu de concepção mais antiga. E a gente vai fazer essa comparação de frenagem a 80 km por hora. Então, vamos lá. Aceleração plena aqui anti-cross. Vou acionar aqui o cruise control pra dar 80 km por hora. Nos cones azuis, vou dar carga plena no pedal. E aqui, ele passou um pouquinho da referência ali. E como eu falei, isso aqui é um teste um pouco difícil de a gente ter uma aferição 100% precisa, justamente até porque é variação ali do volume de água e tudo mais. Mas deu pra sentir o quanto que ele arrastou um pouquinho a mais. Vocês viram, inclusive, no on-board, quantos metros aí ele arrastou um pouquinho a mais mesmo. E eu senti no pedal também a atuação do ABS com mais intensidade. E no meu corpo também uma desaceleração menor, né? Então, você sente aquela vibração... E o carro com uma razão de desaceleração menor. Novamente, pessoal, não é uma questão de marca aqui, só frisando. A questão, principalmente, aqui de evolução tecnológica, né? O Ultracontact é um pneu aí de última geração. Realmente, chegou agora, trazendo o que existe de melhor aí, em termos de, especialmente, compostos e design de banda de rodagem. Então, ele tá trazendo, realmente, o que tem de melhor da engenharia. E isso traz uma diferença que a gente conseguiu ver, realmente, né? E tem uma coisa que é interessante, né, pessoal? Porque a gente vê no mercado agora, recentemente, essa invasão de um monte de marcas genéricas. Às vezes, a gente não conhece, né? E tem muita marca que promete muita coisa, entrega pouco. E, muitas vezes, o consumidor se baliza muito pelo preço ou pela aparência. Pneus que parecem de performance, que não entregam. E é bacana ver uma marca entregando um produto voltado para volume, voltado para uso diário, não só um pneu esportivo, não só um pneu, vamos dizer assim, de nicho, mas sim um pneu que atende à necessidade de uso diário das pessoas, mas que entrega ali o que existe de mais avançado, em termos de tecnologia, de descobertas da engenharia. Então, acho isso uma iniciativa bem bacana. É muito legal, concorrência sempre bacana também. Então, sensacional. Realmente um produto muito bacana aí, que vai fazer o maior barulho do mercado. Tenho certeza disso. Quem conhecer o produto, tiver contato com ele, com certeza vai afirir na prática o que eu estou dizendo. E é lógico que isso aqui foi só um teste inicial, né? Um primeiro contato, mas a gente vai fazer avaliações mais longas, testes lá na Estrada dos Romeiros, vão ter contatos mais prolongados, que aí a gente vai conseguir afirir até outros pontos de um pneu que é um produto muito complexo, né? Então, por exemplo, aqui a gente não conseguiu ver, por exemplo, comportamento em curvas, silêncio de rodagem, a questão de absorção de impactos, né? Tudo isso a gente precisa também avaliar, e só realmente numa convivência, num percurso mais longo pra gente realmente avaliar. Mas primeiras impressões nesses testes aqui, realmente super bacana, especialmente essa questão de adesão com piso molhado, realmente impressionou bastante, certo, pessoal? Então é isso. Valeu. A gente se encontra na próxima.